Muito boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos à nossa reunião espiritual desta quarta-feira, 21 de abril. Estamos juntos aqui. Prazer receber a cada irmão que está chegando nesta live de número 211. Vibes que começaram em março do ano passado, estamos aqui juntos, formando uma grande família espiritual, nos unindo, nos fortalecendo nas preces, nessa vibração amiga que nós trocamos uns com os outros, que nós endereçamos também as pessoas necessitadas. Nesta reunião de almas de irmãos queridos, que estão em diversas cidades do nosso Brasil, pertencentes às variadas religiões, todos são bem-vindos, porque todos somos filhos do mesmo Deus. Somos irmãos. Importa aqui o nosso sentimento, a nossa união. Então, uma alegria poder receber a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Se quiser sinalizar aqui nos comentários, de onde você está nos acompanhando, de que cidade. Temos aqui irmãos de Barbacena, Minas Gerais. Estamos recebendo aqui irmãos de São Paulo, Mato Grosso. Companheiros de Guarulhos, Porto Alegre, temos bastante gente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Teresópolis, no Rio de Janeiro, tem bastante gente lá da região serrana do Rio. Petrópolis, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo. Se você também tem alguém por quem você deseja enviar vibrações, anote o nome dessa pessoa. local, a cidade onde ela se encontra, ou o hospital onde ela está internada. Não precisa comentar o que a pessoa tem. Então, hoje estamos aqui, quarta-feira, junto com os trabalhadores do Grupo Esperança, já que é um dia de trabalho espiritual da nossa casa. Então, os trabalhadores da casa estão aqui reunidos conosco, em vibrações. como também se encontram na assistência espiritual do sábado, 16 horas, que o Grupo Esperança também recentemente abriu esse novo trabalho. Sábado, 16 horas, no Facebook do Grupo Esperança, nós temos uma assistência espiritual realizada pelos trabalhadores da casa, que você está convidado também a participar, se fortalecer, se esclarecer, orar conosco. Então, o Grupo Esperança vai desenvolvendo as suas tarefas, né? O atendimento fraterno online, o evangelho que nós postamos às quintas-feiras, dez minutos ali de reflexão, toda semana tem um vídeo novo, acompanhe nas páginas do Grupo Esperança, do Facebook e do Instagram. E, além disso, também estou aqui às segundas, além das quartas, às segundas e às sextas-feiras. E, de vez em quando, alguma atividade também no fim de semana. Todas as nossas lives estão também no meu canal do YouTube. Se você tem interesse em ouvir, de repente você gostou de alguma live mais especial, estão lá postadas, Acesse lá o meu canal. Além das lives, tem bastante material também, tem outros vídeos, tem palestras. Se você gostou do canal, curta ali, nos siga, acione o sininho para você receber as comunicações dos novos vídeos. O pessoal está chegando, a velha Lúcia Leal, Ana Maria Teodoro, Marina, temos irmãos também de outros países, temos irmãos de Portugal aqui nos acompanhando, Estados Unidos também. E tudo isso graças a essa união, a essa postura nossa de vir aqui não apenas para receber, mas também para doar. Acho que nós temos essa incumbência, com as nossas possibilidades também de ofertarmos uma boa energia, uma boa vibração. E a união dessas vibrações forma um campo de luz que favorece a todos nós e a todos aqueles que estão recebendo as nossas vibrações, as nossas reflexões. prepara a sua água para a energização, se acomode, se aquiete. Então podemos dar início, já temos aí alguns minutinhos depois das 21 horas, vamos iniciar o nosso encontro. elevamos todos o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, buscando nele a força, a inspiração, o auxílio, mas também a gratidão por estarmos aqui nesta noite, nesta Assembleia de Luz nos congregando com diversos irmãos das mais variadas localidades, de crenças diversas, mas que a despeito disto são nossos irmãos, são filhos de Deus, tanto quanto nós. e é esse sentimento de fraternidade que faz com que sintamos a presença de nosso amigo Jesus Cristo, cumprindo a sua promessa de que estaria conosco todas as vezes em que estivéssemos reunidos em seu nome, Oh, Jesus, aqui nos encontramos dessa forma. Estamos aqui para lembrar as Tuas lições, para recordar a Tua história, para sentir sobretudo a Tua presença em nossa vida e querendo aumentar a nossa presença na Tua. Por isso, nesta noite, que o Senhor possa estar ao lado de cada um de nós, de cada companheiro que nesse instante abriu as portas do Seu lar para ouvir para ouvir a Palavra de Deus, do qual o Senhor é o mensageiro por excelência, para desfrutarmos da Tua companhia, para sentirmos a Tua paz, aquela paz que o Senhor sempre manifestava e dizia quando se aproximava dos discípulos, quando entrava nos lares. a paz seja convosco, a paz seja nesta casa. E é isso que queremos e precisamos ouvir nesta noite, Senhor. A Tua paz nos envolvendo, as Tuas palavras nos esclarecendo, as Tuas mãos nos curando, o Teu olhar nos penetrando, o Teu coração nos amando. Vem, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as minhas feridas, me ensina a ter santidade, quero amar a Ti. Vem, Jesus, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, entra na nossa nesta noite, fala ao nosso coração, ampara as nossas fraquezas, traga a Tua palavra de luz, que Teu amor mais uma vez nos envolva, abençoe a todos nós. E é assim que juntos de mãos dadas a Ti, nós vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair ante as tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Nossa Mãe Maria, em nome dos bons Espíritos, de Bezerra de Menezes, de Batuíra, de Chico Xavier, de Francisco de Assis, e de todos os benfeitores amigos, nós damos início a nossa reunião desta noite. Que assim seja. bem-vindo, queridos, muito bom, feriado nacional, espero que você tenha hoje descansado, refletido, orado, se fortalecido. E vamos, então, às nossas reflexões. Conforme eu mencionei na live passada, a gente não conseguiu explorar toda a mensagem, a conexão também não estava boa na última reunião, e eu prometi que eu continuaria tratando dessa mensagem do Espírito Batuíra, grande missionário da caridade no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, ele escreveu aqui um livro através do médium Chico Xavier, livro Mais Luz, e nós estávamos examinando, começamos na quarta-feira passada, falar desta mensagem, e hoje vamos prosseguir. Na quarta-feira passada, falávamos dos perigos do pessimismo, quando a gente se fixa numa visão pessimista, o quanto que isto pesa em nós, o quanto que isto acaba prejudicando ainda mais, minando as nossas forças. e aí então Batuíra aqui vai prosseguir dizendo, atendamos a vida e melhoremos a vida com entusiasmo de nossa fé. Atendamos a vida, ou seja, apesar de toda dificuldade que nós estamos atravessando, seja a dificuldade da pandemia, seja algo particular nosso, Batuíra fala, atendamos a vida, ou seja, vamos prosseguir com as nossas obrigações. Vamos atender a vida. O que a vida está pedindo para nós? Você como pai, como mãe, como filho, como profissional, a vida está pedindo algo de você, de mim, de todos nós. não basta só a gente querer o que a vida pode fazer por mim, mas a proposta aqui, o que é que eu posso fazer? Porque Deus nos colocou aqui no planeta, nesta vida, também para realizar a obra divina, somos co-criadores com Deus, claro, criadores em ponto muito menor, mas também somos, Deus nos colocou aqui para a gente terminar a obra da criação, para a gente melhorar esse mundo, para a gente curar esse mundo, para a gente ser um pontinho de luz que seja o que será ótimo, onde a gente está? eu sou um pontinho de luz, eu sou um pontinho de trevas, a proposta é que a gente seja um pontinho de luz, por isso que Jesus falou, brilhe a vossa luz, o seu melhor, meu melhor não é o perfeito ainda, de ninguém aqui na terra, mas alguma coisa melhor eu posso fazer, alguma coisa melhor eu posso ser, posso ser um pai melhor, um profissional melhor, um familiar melhor, um parente melhor, um cidadão melhor, isso faz parte da nossa cura, a nossa cura não é só receber, a nossa cura também é estar, porque quando a gente dá, a gente está movimentando forças positivas, cada vez que eu venho aqui na live falar para vocês, cada vez que eu venho, escrevo uma mensagem, um livro, eu estou me curando, eu estou me melhorando, eu estou tomando um remédio, porque se eu ficar só me fixando nas dificuldades, nos problemas, e naquele ponto pessimista, negativo, eu vou me afundar, atendamos a vida, mas melhoremos a vida, olha que proposta, quer dizer, não é só atender a vida, cumprir as nossas obrigações, empurrando com a barriga, de uma forma, sabe, que não fazendo o nosso melhor, a gente tem dado o nosso melhor nas nossas obrigações, a gente colocado o nosso capricho, a nossa atenção, o nosso zelo, o nosso envolvimento, quando você vai fazer, seja lá o que for das das tuas obrigações, muitas vezes a gente acha que só vai fazer o melhor quando é uma coisa grandiosa, não, tudo é grandioso, você preparar uma refeição para a sua família é grandioso, seja lá o ofício, a profissão que você tenha, ela é grandiosa, todas as profissões são importantíssimas, não tem uma melhor do que a outra, eu me lembro quando o presidente Barack Obama terminou o mandato dele, ele fez questão de ter um almoço com os funcionários que durante todo o mandato dele o auxiliaram e ele ele quis nesta ocasião ele servir os funcionários, ele preparar a refeição e oferecer aos funcionários como gratidão por reconhecer que todos eles foram fundamentais para o êxito do mandato dele. Dalai Lama, esse grande líder espiritual que nós ainda temos entre nós, graças a Deus, nas suas viagens de pregação pelo mundo, em cada hotel que ele visita, ele faz questão de quando sair, de ele se reunir com as camareiras, com os cozinheiros, com os faxineiros, e ele agradece a cada um comovido o trabalho deles. Chico Xavier também, quando terminava as reuniões mediúnicas dele, as reuniões espirituais, ele gostava, quando o público permitia, ele queria conversar com cada participante da reunião, o que achou da reunião, foi útil para você, foi boa para você. Então, são espíritos que compreenderam, e isso que nós precisamos compreender, que nós estamos aqui na Terra também para dar a nossa parte, não é ficar esperando que Deus faça tudo por nós, que Deus nos dê um mundinho lindinho para a gente viver, sem que a gente tenha contribuído para construir esse mundo. E isso faz parte da nossa melhora, isso faz parte da nossa melhora, isso faz parte da solução dos nossos próprios problemas, porque quando a gente se movimenta para oferecer o melhor da vida aos outros, a vida oferece o melhor dela para nós. Há um pensamento, se não me falha a memória, de algum espírito bem feitor que se manifestou pelo Chico, agora eu não me lembro se é André Luiz ou se é Meimei, mas aí tanto faz. o pensamento é assim, abençoe a vida para que a vida possa abençoar você. E muitas vezes o que a gente está fazendo? Está amaldiçoando não só com palavras, mas também com o nosso comportamento, não é? Com o nosso comportamento, comportamento excessivamente crítico, se fixa apenas no mal, no negativo, na crítica, e de bom a gente não constrói nada. Está esperando que venha algum salvador que vai descer e vai solucionar todos os problemas. E a gente só está sentado ali no camarote esperando. esse alguém chegar. E a gente não se deu conta que esse é o que somos nós. Gente, Jesus já veio aqui. Já veio Jesus, já veio Buda, já veio Francisco de Assis, já veio tanta gente boa, tanta gente iluminada. Será que não chegou a nossa hora agora? uma vez quando o Chico Xavier chegou na porta do centro, tinha uma multidão enorme, uma fila enorme de pessoas querendo tomar um passe. Ele desceu do carro, olhou, aquela multidão, e ele falou assim, essa gente não precisa de passe, essa gente precisa de pá. O que ele quis dizer com isso? Essa gente precisa de trabalhar, e é isso que Batuíra está falando aqui. Está precisando o quê? Oferecer, ajudar, cooperar, ser um pontinho de luz aonde nos encontramos. quanta coisa, né, gente? Vamos dizer, o que que o Batuíra tem a nos aconselhar? E ele diz assim, acho que até dando sequência ao pensamento dele, trabalhemos ouvidando-nos. O que que é ouvidar? É esquecer. trabalhemos esquecendo-nos. A gente precisa esquecer um pouco da gente, é engraçado, né? A gente precisa esquecer um pouquinho dos nossos problemas. Não é que você vai fugir deles, não é isso, a proposta não é essa. Você está consciente dos seus problemas, você sabe que eu são, mas a gente não vai querer viver agora, sabe, orbitando em torno desses problemas. senão a gente vai ficar doido. A gente vai ficar neurótico. E mais do que isso, não vai conseguir resolver. Porque a gente põe, né, o peso da excessiva preocupação, excessiva aflição. Por isso que a caridade para nós é o remédio. na medida em que eu penso também um pouco no problema do outro, eu saio desse circuito do eu, 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 eu. E aí, ao pensar no outro, às vezes eu vou descobrir o quê? Que o problema do outro é muito maior do que o meu. E aí, quando eu volto para mim, o meu problema já não está tão grande. Em segundo lugar, quando eu volto, na medida em que eu trabalhei também para ajudar o outro, aquela energia que eu provoquei de bem, de bênção, de ajuda, aquilo volta comigo. Eu volto com uma outra energia, eu volto com uma outra força, eu volto com outro pique, eu volto numa outra vibe. E aí, o Batuíra vai falar uma coisa aqui, inclusive, é o título da mensagem, está sentado na cadeira? Quero ver se você está sentado, porque o que nós vamos ouvir agora vai doer um pouquinho. Ele diz assim, no mundo, a criatura mais difícil de carregar, quem é? Ele diz, somos nós mesmos. Olha que coisa, gente. Somos nós mesmos. Porque eu acho que a gente fica muito pesado, não consegue carregar, porque a gente fica excessivamente magoado, excessivamente revoltado, e fica melindrado. excessivamente preocupado, o mundo gira muito em torno apenas da gente mesmo. A gente, no fundo, não está nem aí com os outros. A gente está muito voltado para si mesmo. a gente tem uma obsessão por si. No fundo, no fundo, eu vou aproveitar a carona do Batuía, eu acho que a gente se considera muito importante. A gente acha que a nossa presença do mundo é muito relevante. A gente acha que todo mundo está contra nós, que todo mundo não ajuda a gente, que todo mundo não nos dá atenção, que todo mundo faz macumba para nós, que todo mundo quer nos prejudicar. A gente se considera que importância que nós nos damos, não é? eu sei que eu acho que você já está com vontade de sair da live, né? Mas, pensa bem se não é isso. Eu vejo isso em mim, é claro. Quando a gente começa a ficar reclamando muito, se queixando muito, é que a gente sabe, está se achando muito. não é que a gente vai gostar de sofrer, é isto. Mas, a vida é um kit. A vida tem os seus momentos bons, felizes, tem os seus momentos de perdas. como diria o recém-desencarnado psicanalista Contardo Caligales, ele diz, a vida tem tangos, comédias e tragédias. Para todo mundo. Nem Jesus escapou disso. Presta atenção. Esse Jesus que a gente está pedindo aqui para ele, ele também teve os momentos trágicos dele. Todos os espíritos de luz que a gente está pedindo passaram também pelas suas, né, as suas tragédias. Dos seus momentos dolorosos. Faz parte, né, da existência. mas a gente não admite. Ou, quando passa por isto, não quero dizer que você saia por aí dando gargalhadas quando estiver passando por um problema, mas não vamos pesar mais, não vamos colocar mais, sabe, mais peso naquela situação que já é mais dolorosa. Voltando aqui ao próprio Contardo Caligales, sua companheira revelou recentemente, ele estava com ao que divulgam um câncer, já em uma fase muito avançada, e quando tanto ele como a esposa percebeu que ele estava de partindo, a esposa, a companheira perguntou para ele Contardo, o que vai ser de mim quando você se for? Sabe qual foi a resposta dele que eu achei genial? Ele disse assim, vai ser o que você quiser. Vai ser o que você quiser. você já vai depender de você escolher que tipo de reação que você terá. Claro que você provavelmente terá saudades, sentirá minha falta, mas não vai fazer disto uma tragédia na sua vida. É isto que é o peso de nós em nós mesmos. por isso que às vezes a gente se torna uma criatura difícil de carregar. Vamos ser uma criatura mais leve, mais fácil de carregar? e aí, então, ele termina aqui, ou pelo menos eu vou terminar aqui, porque o tempo já está indo, ele fala assim, o Batuíra, suportemos as tempestades, as injúrias, desafios e problemas da vida, suporta. O que eu vou fazer? Suporta. Não tem outra coisa. a gente perdeu essa habilidade de suportar. E aí, qualquer coisa, a gente precisa ter lá, corre no psiquiatra, no médico, para ele dar que eu não quero sentir dor. aí, muitas vezes, a gente se enche, né? Em ansiolíticos, antidepressivos, porque não suporta a dor. Não precisam aprender a suportar. Dói, dói, não há dúvida. Existe isso de alguma forma, sabe, gente? Não. 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 Eu acho que isso faz o nosso espírito crescer. Faz a gente redimensionar uma série de coisas. Quando os meus pais se foram, doeu muito e dói até hoje. Mas esta dor da perda deles, de alguma forma, me tornou, creio eu, uma pessoa melhor, um pai melhor até. Quem sabe vocês perguntem isso aos meus filhos, mas eu pelo menos acho, na minha, que eu acho que eu me tornei um pai melhor. Eu me tornei um ser humano melhor. Eu me tornei então vamos suportar tudo isto com entendimento e capacidade de superação. Mas em se tratando de nós em nós, não é fácil vencer a carga de obstáculos mentais que se nos vão acumulando no pensamento, somando temor, desilusão, inibição e angústia. ou seja, se a gente não suportar, se a gente ficar nesse processo de excessivamente voltado a si mesmo, de não suportar o peso das tragédias da vida, a gente vai se tornar uma pessoa insuportável também para os outros, para nós mesmos. Nós vamos levar as nossas emoções ao caos, nós vamos viver uma angústia que não vai ter depois amanhã remédio antidepressivo que vai dar conta, porque o remédio não chega na alma, ele pode até talvez trazer algum alívio, mas cura não. Mas ele fala uma coisa que é espetacular e agora então eu encerro. Se a gente se esforçar nesse sentido, Jesus, então vem aquela força. Jesus, por seus mensageiros, irão nos conferir o acréscimo preciso de recursos para varrer a noite que porventura nos esteja visitando. Ou seja, quando a gente estiver suportando, quando a gente estiver na prática do bem, fazendo o nosso melhor, chorando, mas continuando a vida, você pode chorar, você pode sentir a dor, mas não deixe-se dominar por ela. Seja mais forte que a dor. Quando a gente tem essa postura, Jesus está conosco, diz Batuíra. e vai nos conferir em acréscimo os recursos para varrer a noite que esteja nos visitando. Então, meus irmãos, que essas palavras possam cair em nossa alma como um remédio espiritual. Eu tenho certeza que nos fará muito bem. Vamos orar agora? Vamos orar? visualize esse Jesus que veio nos visitar, que prometeu e cumpriu que está aqui conosco. Ele está do nosso lado. Está do teu lado. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe quais são as nossas lutas, qual é o nosso ponto fraco, quais são os nossos problemas, mas ele mesmo veio nos dizer coragem, coragem, meu irmão, minha irmã, bom ânimo. Tudo isso vai passar. Persevere. Aqueles que perseverarem serão salvos, vencerão. Não desanime, não deserte, não fuja, Fique, lute, supera-te, adianta-te, eleva-te. A vitória se aproxima. E a luta está nos habilitando, está nos engrandecendo, está nos engrandecendo, está nos tornando uma pessoa melhor, está tirando as nossas imperfeições, está tirando a gente daquele lugar comum onde há séculos e séculos nós nos encontramos. E eu estarei com você. eu estarei ao teu lado como estou nesse instante. pois quero como Deus quer a tua felicidade. Enxuga as tuas lágrimas, bendize a Deus as tuas lutas. Se elas vieram, é porque o Senhor confia em ti. É porque elas são necessárias ao teu caminho de ascensão espiritual. Tu lutas tanto pelas riquezas da terra que são passageiras, trabalhas exaustivamente para ter bens perecíveis, com que força e tenacidade nós não devemos lutar pelos tesouros do Espírito, pela vitória da nossa alma sobre o nosso egoísmo, sobre o nosso orgulho. com que esforço deveremos viver para conquistar virtudes que ficarão conosco por toda a eternidade. não peça isenção de problemas, porque são eles que nos estimulam, são eles que nos promovem. Peça a Deus forças e Deus as enviará como faz nesse momento, banhando a cada um dos nossos irmãos com as energias da resistência espiritual, da sabedoria, do entendimento, a fim de que cada um saiba vencer a si mesmo, saiba vencer este eu interior, exigente com os outros, exigente com o mundo, mas pouco exigente consigo mesmo. Aproveitem este momento de lutas para serem promovidos, para crescerem, para evoluírem, e Jesus é o modelo, é o guia, é o mestre que soube aceitar a cruz, mas a venceu, a venceu com seu amor, e vem mudando a história da humanidade com seus exemplos sublimes que agora precisam ser incorporados por nós que nos colocamos na posição de seus discípulos. Agradeça as lutas que estamos recebendo são nas batalhas que surgem os heróis, heróis do amor, da caridade, da paciência, da compreensão e de um coração mais doce, mais terno, mais humano e mais parecido com Jesus. Louvado seja as dores que nos edificam elas serão as luzes que se acenderão em nosso caminho se soubermos perseverar corajosamente seguindo seguindo os passos do nosso mestre senhor Jesus. Sigamos, então, o Nazareno avançando com ele avançando com ele nesse instante junto junto àqueles que se encontram nos hospitais vítimas ou não da pandemia vamos vendo Jesus entrar no hospital próximo a você e ele pede nos convida para segui-lo vamos levar amor vamos levar força vamos levar entendimento a esses irmãos que estão nesse momento de provas vamos vendo Jesus passar por cada leito olhando com ternura com amor e pedindo que cada um de nós estenda suas mãos que possamos levar essa energia que hoje aqui está conosco de levantar de seguir de amar de ajudar de socorrer e cada irmão receba essa nossa oferta que os enfermos recebam essa energia abençoada por Jesus abençoada abençoada pelas equipes de Bezerra de Menezes abençoada também as equipes médicas de enfermagem de assistência luz que também ampar ampar e socorre e alivia os que estão enfermos em seus lares nos locais distantes de socorro médico dos que estão nas ruas o amor do Cristo envolve a todos Jesus está hoje trabalhando Jesus hoje está oferecendo o seu melhor como ficar passivos como ficar olhando o Mestre trabalhando sozinho estendamos as nossas mãos melhoremos o mundo a nossa volta sejamos aqueles dispostos a amar ajudar a ajudar aprendamos com nossa mãe malinha que continua acolhendo todos os filhos da terra nos quatro cantos do planeta o amor dela se estende e agora vamos pedir todos juntos a ela vem Maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto no vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Jesus Rogai por nós, pecadores Rogai por todos os irmãos que participam desta live Rogai por seus lares, por suas famílias Por seus pedidos Pelos nomes Colocados aqui, anotados nos comentários Ó, doce Mãe Sabemos que a senhora não esquece nenhum dos vossos filhos Amparai também A Leandro Santos de Souza No Hospital Piedade em Leiçóis Paulista A Antônio Henrique Cunha Bueno No Hospital Albert Einstein em São Paulo Mãe querida Vós bem sabe o que eles pedem, Senhor E cremos na vossa intercessão Rogai por nós, Senhor Rogai por nós, Senhor, agora E na hora da nossa passagem Em nome de Deus Em nome de Jesus Nós pedimos a permissão Para darmos por encerrada a nossa reunião Com coração jubiloso Por tantas bênçãos que recebemos Graças a Deus Graças a Deus Gratidão a todos os amigos Que estiveram conosco Propiciando esta live Tão Tão abençoada Tenhamos todos uma noite De muita paz Se Deus quiser Estaremos juntos na próxima sexta-feira Dia 23 de abril 21 horas Aqui no Facebook Estando todos convidados Paz profunda